Gustavo Lima surpreende mais uma vez e irá lançar um produto com edição limitada. Cê tá doido, tem que respeitar o embaixador, né, velho? Roda a vinheta. A outra é bonito. Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se você gosta do Gustavo Lima, deixa o like aí, porque isso também vai ajudar o nosso canal para os nossos conteúdos aqui chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Se inscreve no canal aí também, turma. Aqui nós falamos tudo sobre a música sertanejo. Bom, antes de começar o vídeo aqui, a gente precisa apresentar para vocês essa dupla que tem uma qualidade e promete muito para os próximos trabalhos também, porque qualidade e essência eles têm. Eles lançaram a música muito conceito e eu acho que vale a pena a gente dar uma oportunidade de ir conhecer o trabalho, né, de ir lá no vídeo dos meninos, porque assim como o Gustavo Lima já foi um artista começando carreira, né, um artista pequeno, um artista regional, também tem outros artistas e nós precisamos sempre dar essa oportunidade de conhecer novos trabalhos e tudo mais. A dupla Junior Cesar e Juliano, eles estão lançando aí a música Pra Ser Feliz. Eu senti uma pegada, uma paz muito massa, né, no meio de tanta música. Ah, loucura! Pegar uma música assim que tem uma essência, um conceito daquele sertanejo raiz, aquele sertanejo de qualidade, eu acho que é muito massa. Então, eu vou colocar um trechinho aqui da música Dos Meninos pra vocês e também eu espero o apoio de vocês, porque vai ter o link na descrição de vocês irem lá comentar, falar que veio pelo TV Meu Sertanejo. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal dos meninos também, tá bom? Confere aí. Bom, turma, vamos começar o vídeo aqui, né, o Gustavo Lima, vocês sabem que ele já teve frigorífico Goiás, ele já teve vários negócios, agora marca de roupa, o embaixador, ele agora tem o vermelhão, né, tem várias coisas que o Gustavo Lima, ele está usando a sua imagem pra vender, né, e tudo mais, produtos, sempre produtos de qualidade, por quê? Eu já fui no frigorífico Goiás, frigorífico Goiás é muito bom, agora que ele, né, saiu do frigorífico Goiás, como a gente noticiou aqui pra vocês, eu já tomei o vermelhão, o vermelhão é bom demais também, que lembra o Campari, né, bom demais, inclusive eu prefiro o vermelhão do que o Campari, que tem uma essência, um gostinho muito, muito peculiar, assim, muito diferente comparado ao Campari, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, sobre a diferença do vermelhão pro Campari. E dessa vez o Gustavo Lima está lançando a essência do embaixador, não é essência de narguilho não, tá, turma, é um perfume, pra quem não sabe, o Gustavo Lima, inclusive ontem, esteve aqui em São Paulo, fazendo as fotos do lançamento deste produto. É o 01, né? É o 001. 001? É isso aí. Olha, em primeira mão aqui, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, saber, a grande surpresa da noite, o perfume do embaixador, 001. Em breve, pro mundo inteiro, experimentando, experimentando, pela primeira vez. Hummm, olha que cheiro do embaixador, cara de rosto perfeito, que porrada. Olha aí, pessoal, ó, em primeira mão, ficou uma delícia, ficou incrível, GL Embaixador. Dia 18 de agosto, venda para todo o Brasil. Ficou incrível, e pode ser, é pra homem e pra mulher, né? Isso encaixa bem, unisex. Tem muito tempo que eu não escuto essa palavra. Multissex. Incrível, multissex, é isso. Incrível. 18 de agosto. Que a pré-venda irá iniciar no dia 18 do 8 de 2022. Isso mesmo. Inclusive, eles lançaram um perfil no Instagram com o arroba clube.gl, né? A essência do embaixador, perfil oficial da nova marca de Gustavo Lima. Inclusive, tem um site aqui do Clube GL. E aí, eu quero saber se você quer ficar com o cheiro do embaixador ou não. Eu já mandei pra Juliana, que eu já vou querer de presente, tá? A Juliana, já fique ligada aí, que eu quero ficar sentindo, eu quero ficar exalando o cheiro do embaixador. Você acha que o perfume é um perfume? Eu não vou falar as marcas nacionais aqui, que não é muito boas, né? Pra não, né? Menosprezar as marcas. Mas, pô, se o Gustavo Lima tá vendendo uma coisa, eu tenho certeza que é um conteúdo, um produto muito bom. Inclusive, tem um site lá pra você cadastrar o seu e-mail, que é o clubegl.com.br. Em 45 dias, irá ser lançado aí o perfume do embaixador. O que vocês acharam, turma? Comenta aí abaixo sobre esse lançamento que está por vir aí do Gustavo Lima. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho em breve, a gente volta com o vídeo novo, tá? Fuma!